Valeu, gente. Olha só, você que está aí em casa nos acompanhando, você já teve ou conhece alguém que já teve uma crise de labirintite? Gente, vocês sabiam, tem muita gente que acha que labirintite é problema de quem é mais velho, homem ou mulher, tanto faz, mas não. Até criança pode ser acometida por uma crise de labirintite. Então a gente fala sobre esse assunto, a doutora Milene Bisoli, ela é otorrinolaringologista, ela é membro da Academia Brasileira de Otorrinopediátrica, está lá em São Paulo, na ponta do link, conversa com a gente agora sobre esse assunto. Oi, doutora Milene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito bom dia. Bom dia, Marcia, obrigada pelo convite, para mim é um prazer conversar com vocês. E o que eu acho mais importante é a gente começar falando sobre isso, não é uma doença, não é uma crise que atinge só a gente mais velha, não. Muito ao contrário do que muita gente pensa, criança também pode ter, né? Eu queria que a senhora começasse a explicar o que é uma crise de labirintite, quais são as características e por que ela pode pegar todo mundo. Perfeito. A labirintite, na verdade, é um termo que ficou usado pela população em geral para descrever crises de tontura, tá? Então a gente, como otorzino, a gente prefere usar o termo tontura mesmo, tá? E aí a labirintite, ela usaria como um diagnóstico diferenciário. Isso é uma coisa que tem técnico, tá, professa? Quando o paciente chega pra mim e fala que teve uma crise de labirintite, eu vou interpretar que ele teve uma crise de tontura. E, por exemplo, na criança, muitas vezes, a tontura, ela vai se apresentar numa viagem de carro, ela vai se apresentar como um mal-estar, criança que não gosta de ficar no gira-gira ou num balanço, por exemplo. No decorrer da vida, a gente pode ter crises de tontura por inflamações virais no nervo vestibular, que é o nervo que leva a informação do labirinto para o cérebro. E diversas doenças metabólicas, então problema no açúcar, né, diabetes, problemas na tireoide, isso também pode levar o paciente a ter uma crise de tontura. E como é que a gente identifica? Qual é o alerta pra quem tá nos acompanhando? Sempre que a pessoa tiver crise de tontura, né, pode ser uma crise muito intensa, ou de vez em quando tem um mal-estar, tem uma tontura, é importante fazer um check-up, pelo menos, né, fazer uma investigação, tá? Existem exames que a gente faz no consultório, existem testes que a gente pode fazer no consultório pra determinados tipos de tontura, e a gente, de uma maneira geral, acaba fazendo também exames de laboratório, exames de insano, pra tentar identificar qual é a causa do problema, pra resolver o problema da tontura da pessoa. E isso vale pra criança e pra gente mais velha, indiferente? Isso. Pra criança, geralmente, a gente não precisa fazer muitos exames mais complexos, tá? Mas, pro adulto e pro idoso, de uma maneira geral, o fluxo do maluco. E tem cura? Ou tem que administrar com medicação pro resto da vida? Olha, depende muito da causa. Então, por exemplo, se você tiver uma tontura por saída dos cristais do ouvido, você cura com uma manobra, por exemplo, que a gente faz no consultório. Se você tiver tontura por conta de problemas metabólicos, se tiver tontura por conta de diabetes, de tireoide, você precisa controlar esses problemas pra ter um controle da tontura também. E aí, então, por isso é importante investigar, procurar o médico, né? Não pode sair por aí achando, se medicando sozinho. Tem que ter um acompanhamento, né? Isso, precisa de um acompanhamento. Porque as causas são muitas causas, né? Então, fica difícil da gente deixar numa caixinha, sabe? Ah, não, tem tontura, faz isso, tá? Esse problema tá resolvido. Pelo contrário. Tá, gente, deixa eu dividir com vocês. Eu passei por uma crise de labirintite, fiquei curiosa de bater esse papo com a doutora Milene, porque no meu caso, me chamou a atenção o fato de que essa crise ficou longa. Eu fiquei por mais de 10 dias tendo essa sensação de tontura, principalmente quando tava na cama, virava de um lado pro outro, sentia essa tontura. Então, assim, claro, procurei o médico, eu tenho meu otorrino-laringologista de muitos anos aqui em Santa Catarina, o doutor Siraco Cotizias, que é uma referência pra Santa Catarina e pro Brasil. Então, e aí ele me medicou, e ele me pediu que ficasse atenta aos meus sintomas, mas é impressionante como, ficando de um dia pro outro, a gente fica meio ansioso, e eu sou uma pessoa ansiosa, de que ela não passava. Mas é normal isso, né? Ela pode durar mais do que uma semana, ela pode se prolongar por dias, né? Então, quer dizer, falo isso, porque no caso de uma criança, que é o que a mim me preocupa muito, a criança não tem a maturidade pra poder dizer o que tá sentindo. Então, os pais têm que estar muito atentos, né? Doutora Milene. Isso. Por exemplo, pra criança, às vezes ela vai referir como um mal-estar, ou ela vai referir como uma dor de cabeça, tá? Então, realmente precisa ter uma atenção, né? A criança que tá com uma crise de tontura, ela vai restringir brincadeiras, tá? Então, claro que depende da faixa etária da criança, mas é importante você estar atento. Se a criança muda o padrão de brincadeira dela, né? E começa a ficar mais quietinha, às vezes desenhos muito coloridos, muito agitados, também podem piorar essa sensação de tontura, tá? Então, precisa realmente ficar atento. E as crises, elas são muito variáveis. Então, por exemplo, no seu caso, Marca, que você teve, provavelmente você teve uma crise muito intensa, e que ela foi reduzindo no decorrer dos dias. Isso acontece porque o cérebro precisa se acostumar com, muitas vezes, uma informação no corpo, né? E aí o cérebro tem que se acostumar com esse, entre aspas, aí, novo normal do cérebro, sabe? Quando você tem uma crise de tontura aguda, o cérebro compensa isso, mas não é de uma hora pra outra. Pode realmente demorar até a outra semana pra ficar normal novamente. E a questão de joguinhos eletrônicos? A criança, quando tá com tontura, os pais devem tirar ou deixar? Continuar brincando com jogos eletrônicos, com o celular? Então, às vezes, é até um sinal de alerta ao contrário. A criança que sempre gostou de jogo, sempre gostou de ficar brincando no celular, ela começa a não querer. Então, isso é muito esquisito, né? Ainda mais hoje em dia, que todo mundo tá super conectado. Isso seria um alerta se a criança para ou se incomoda com o jogo, entendeu? Seria um alerta pra tontura. Tem algum risco com relação ao alimento, café, chocolate? Deve diminuir? Tem algum alerta nesse sentido? Ó, a pessoa que tem tontura, de uma maneira geral, ela vai se beneficiar de reduzir a açúcar e reduzir os estimulantes, né? Então, a cafeína, o chocolate, a cafeína, ela é um estimulante poderoso para o sistema nervoso central. Então, se você tem tontura, o ideal é você reduzir, até você ter o diagnóstico daquela causa, da tontura que você teve, sabe? Pra gente fechar, doutora Milene, esse ano, como é que foi pra senhora? O que a senhora percebeu mais de reclamações no consultório? Um ano totalmente atípico, né? Um ano de pandemia, crianças fora das escolas. O que a senhora percebeu nesse ano? Olha, eu acho que no meu consultório tive dois polos principais, né? Muitos casos de zumbido, tá? Porque o zumbido, as pessoas acabaram percebendo mais por conta de estar em casa e até o estresse do homeóptico e tudo. e eu percebi também um aumento nos casos de atraso de fala, tá? Porque as crianças fora da escola, as crianças pequenas, que estão nessa fase de desenvolvimento da linguagem, eu percebi um aumento dos casos de atraso de fala por realmente ter um convívio com pessoas diminuindo. Então, eu acho que foram esses dois, no meu consultório, foram as duas coisas que mais me chamaram a atenção nesse 2020. Nossa! E qual é o alerta pra quem está em casa nos acompanhando e está percebendo exatamente essa questão da fala, da dificuldade, provavelmente porque a criança não está interagindo, não está conversando com outras crianças. Então, qual é o alerta nesse sentido, doutora? Por favor. Então, é muito importante a gente avaliar, né, os padrões que a gente estabelece pra cada faixa etária e na dúvida precisa passar por uma avaliação, né? Passar por uma avaliação auditiva, passar por uma avaliação especializada pra ver se essa criança realmente está com atraso na fala por conta de falta de estímulo e aí a recomendação é conversar o máximo possível, né? Fazer brincadeiras, conversando de frente pra essa criança, tá? Proporcionar momentos de interação, né? E passar também por uma avaliação cuidadosa, porque esse momento do desenvolvimento da fala é um período crítico, sabe? Então, a gente não pode ir deixando passar, porque realmente entender o que está acontecendo. Por que que é crítico? Agora eu fiquei curiosa. Por que que tem que estar atento a ele? Porque o que acontece é o seguinte, nos três primeiros anos de vida, o cérebro tem a plasticidade neuronal máxima, que a gente chama. É o momento que é mais propício pro aprendizado. Conforme esse tempo vai passando e os marcos de desenvolvimento, eles vão se perdendo, não é que fica impossível, tá bom? A gente pode aprender o resto da nossa vida, a gente tem capacidade de aprender. Mas esse período todo de desenvolvimento cerebral, ele é muito importante a gente não deixar passar. Olha, é por isso que dizem que às vezes o ensino de línguas pra criança pequena é importante, né? Porque a criança tem, então, a facilidade, talvez, de assimilar mais naquele momento, né? É, então, o processo de aprendizagem de uma segunda língua é muito diferente quando ele acontece no início da infância e quando ele acontece no decorrer da vida, de acordo com o tipo de exposição que a criança tem, né? A criança muito pequena, ela ainda não tem compartimentalizada a linguagem, então, acaba sendo um pouquinho mais fácil assim pra aprender. Tem data? Tem idade? O que que é pra gente fechar? É que a conversa vai indo, eu vou dizendo pra fechar, pra fechar. Mas, assim, o que que é... E eu também. O que que é regra? A gente sabe que cada criança se desenvolve num ritmo, mas o que que é regra, mais ou menos, pra quem tá já em casa nos acompanhando, ficar ligado. O que que é... Uma criança com quantos meses e com quantos aninhos já tem que estar falando? Ó, então, assim, com um aninho, a criança tem que falar pelo menos duas palavras, não precisa ser perfeito, tá? Mas precisa falar duas palavrinhas, assim, que seja um água pra água, um tete pra mamadeira. Com 18 meses, tem que falar seis palavras e aos dois anos, é muito importante que a criança seja capaz de formar uma frase, uma frase simples, então, com um verbo e um objeto. Então, quero água ou as variações, né? A criança pequenininha falando não precisa falar perfeitamente, mas ela tem que falar alguma coisa que seja compreensível, ela tem que fazer pelo menos uma frase com duas palavras, tá? Se isso não acontece, é um sinal de alerta. Tá aí, gente, conversei com a doutora Milene Bisoli, muito obrigada por dividir essas informações, esses conteúdos com a gente, um ótimo dia, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, boa semana. Tchau, 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 tchau.